Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos! Esse é o canal Linhas de Amor. Eu me chamo Evelyn Bueno, sou de Curitiba, Paraná. E hoje, vamos bordar o maior bordado do canal. Sim, gente, é um vagonite que tem 36 carreiras. Eu nunca fiz um bordado em vagonite tão grande assim, com tantas carreiras. Então, já vou falando que isso aqui é um desafio. Eu quero ver quem vai encarar essa empreitada, tá? Ele é lindo, maravilhoso. Em qualquer cor, eu fiz com duas cores. Se você fizer com mais cores ou apenas com uma cor, eu tenho certeza que será maravilhoso, porque o gráfico é muito bonito. Mas, gente, ele ocupou 29 pontos da altura da toalha. A toalha tem 31. Então, assim, não pode ter preguiça e tem que ter muita persistência, porque, olha, é difícil ver a luz no fim do túnel. Eu fiz em uma toalha de lavabo e demorei bastante. Mas eu sei que tem muita gente por aqui que adora esses bordados super elegantes, chiquérrimos, que ocupam bem o etamide da toalha e que mostram a que veio, né? Um bordado que tem presença. E é isso aí. Vamos dar uma espiadinha nele. Ah, antes de tudo, peço pra que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Não basta só me assistir, bordar comigo, deixar o comentário. Gente, você tem que se inscrever no canal. É muito importante que o Linha de Amor cresça cada vez mais e essa comunidade bordadeira aumente, mais pessoas encontrem o canal e aí a nossa turma vai aumentando, né? É assim que a prof gosta. Então, vamos dar uma espiadinha e aí vocês vão pensando aí se vão dar continuidade nesse vídeo pra bordar comigo, tá bom? Bora lá! Esse é o bordado que faremos hoje. Vejam só que coisa mais linda. Gente, ele é um espetáculo. Olhem isso. Aqui fica muito bonito esse efeito. Essa parte central achei uma graça. Tô apaixonada por esse grandão. Vamos lá, então? Vamos bordar juntos? E para combinar com essa linda toalha branca, vou usar cores que vão valorizar demais. Não só o gráfico, mas a toalha. Então, eu escolhi uma combinação bem diferente, que eu nunca mordei nada aqui pro canal com salmão, salmão e rosa. Essas duas lindas aqui são da Brisa, marca Pinguim. São novelos bem grandes, de 100 gramas, ó. Tem 500 metros. A tex da Brisa é 200, então, como vocês podem ver, é um fio bem grosso. O que deixa o bordado muito mais cheio, né? Bem elegante. Essa rosa aqui, gente, nossa senhora, parece que vai dar pra ver até no escuro esse bordado. É a cor 8300. O nome dela é Flash. E essa salmão é a 305. O nome é Romã. Então, usarei duas cores apenas. Tesourinha. Agulha número 20, da Clover. E essa toalha maravilhosa, que eu amo de paixão. É da Karsten, coleção Melina 2. É uma toalha de lavabo. Ela é pequenininha, ó. Aquelas de visita, né? Menor que uma toalha de rosto. Já vem com o Etamine, que é muito maciozinho. Ele é um pouco menor, gente, do que o Etamine da Daler. Um pouco mais miudinho. E tem 31 pontos de altura também. Esse bordado usará 29 pontos da altura total do Etamine, tá? Por isso, eu já estou avisando, ele é incrivelmente grande. Então, bora lá? Para iniciarmos, vamos dobrar a toalha ou o tecido, pra quem estiver bordando em alguma faixa, pra aplicar depois. O vagonite sempre tem o seu início do meio, tá? Então, é necessário que façamos essa dobra bem marcadinha. Então, você marca com a agulha mesmo, ou com o alfinete, o pontinho aqui, ó, gente, bem na dobra, tá? Bem na dobrinha, ok? Aí, a sugestão que eu sempre dou é de que você conte os pontos. Nessa toalha, como as da Daler, eu sei que tem 31 pontos de altura. Ou seja, eu preciso ficar com a agulha em um pontinho no meio, e tem que ter 15 pontos pra cima e 15 pra baixo, tá? 15 pra cima da agulha e 15 pra baixo. Aí, eu sei que está centralizada corretamente. Vejam aí no tecido de vocês, para que o trabalho fique bem centralizadinho, né? Tanto horizontalmente, quanto verticalmente. Vamos iniciar nosso bordado. Vou iniciar pelo flash, esse rosa choque. E assim, gente, sempre que formos medir a primeira pegada aí da linha, não esqueçam de deixar um pedacinho de dois a três dedinhos, assim, ó, dois dedinhos, para fazermos o início e o arremate, porque nós escondemos esse pedacinho aqui na bainha, pra que o bordado fique seguro. Então, vai aparecer a quantidade de linha aí pra vocês. Não esqueçam, só pra reforçar, tá? Pedacinho do lado esquerdo e do lado direito, mas é somente na primeira vez que medir. Na segunda, já não precisa. Caso vá duas, três vezes em linha, só na primeira medida, você pega com os pedacinhos. Na segunda, na terceira, por exemplo, não precisa. Então, vamos passar ali a linha no pontinho que marcamos o meio, junta ponta com ponta. E aí, gente, é o seguinte, coloquem a agulha de vocês no pedaço do lado direito, ó. Normalmente, a gente usa esse. Hoje, vamos usar esse daqui, tá? Porque essa primeira parte do bordado, ela tem uma particularidade, que vai pegar o pontinho e vai como se fosse fazer uma trança, assim. Já vamos ver. Então, daqui, vamos pegar. Tem um pontinho do lado esquerdo desse, a gente vai pegar o de cima dele, ó. Vejam que a linha fez uma voltinha. Depois, essa daqui vem pra cá, pra dar esse efeito ali, ó. Tá? Por isso que iniciamos pegando a linha do outro lado. Agora, a mesma coisa, ó. Embaixo desse pontinho que a gente bordou, tem outro pego da esquerda dele. Só que, com a agulha virada, da esquerda pra direita. Entenderam? Aí, vai ter o do lado esquerdo dele, pego de cima, ó. Com a agulha normal. Viram que faz, tipo, uma voltinha, ó. Daí, se dá uma ajeitada. Tem o pontinho de baixo dele, pega o da esquerda. Com a agulha da esquerda pra direita. Tenho do lado esquerdo, pego de cima. Ó. E assim, vamos. É bem miudinho, gente, esse começo, tá? Mas, prestem bem atenção nessa virada da agulha. Porque, senão, não vai dar esse efeito que o bordado precisa. Ó. Parece aqueles desenhos de criança, assim, né? Vai fazendo, tipo, de uma molinha. Essa é a primeira carreira. Então, repitam isso até o final. Eu já vou mostrar pra vocês como farei o arremate. Cheguei aqui no final, gente. E eu peguei uma quantidade de linha menor do que deveria. Mas, pra vocês, apareceu aí a quantidade certa, né? Duas vezes. Eu peguei um pouco menos. Vai dar, mas ficou um pedacinho. E é muito ruim trabalhar com um pedacinho, assim, no final. Então, sempre sigam esse número que eu falo aí. Que eu falo não, né? Que aparece aí escrito no vídeo. Porque é o correto. Vocês bordam com folga. Bom, vejam que cheguei ali, né? Não tenho mais como pegar esse pontinho aqui, ó. Porque ele está fora da costura da bainha. Então, eu já farei o arremate aqui. Como farei esse arremate? É o arremate novo, que eu ensinei aqui no canal, no outro vídeo já. Insiro a agulha embaixo da costura da bainha. Esse meu ponto, ele tá quase grudadinho na costura, mas não está. Então, eu insiro ali, ó. E passo reto por dentro da bainha, saindo na lateral, em um furinho do próprio etamine, tá? Ó. Aí, aqui, no meu caso, né? Deixa eu pôr de novo a linha na agulha. No caso de vocês, vai ter mais linha, né? Você puxa aqui, ó, reto. Tá? Passou reto. Agora, você vira ela aqui pro avesso, insere a agulha lá na bainha. Opa! E sai com a ponta dela por baixo aqui da costura, ó. Tá vendo que ela veio lá de dentro? Não aparece nada do outro lado. Ela passou por dentro da bainha, mas saiu ali embaixo, ó. E aí, basta puxar a linha delicadamente, gente. Peraí, que agora eu vou ter que lutar aqui com esse pedacinho. Ó. Puxem a linha delicadamente, vai fazer assim, uma argolinha. Essa argolinha, você vai puxando, 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 bem devagarzinho. Até ela sumir ali, ó. Quando ela sumir, pronto. Está arrematado. Aí, você vira assim, ó. Dá uma apertadinha no tecido pra baixo. E corta o mais rente que puder. Com a tesoura. Ok? Esse é o novo arremate que eu ensinei aqui no canal. Porque o que que acontece? Essa linha vai fazer sombra ali dentro da bainha, na mesma direção da carreira dela. Vejam a cor dessa linha, né? E a toalha branca. Estão vendo o que que? Tá pink lá dentro? Tá rosa lá dentro? Se eu fizesse aquele arremate pra cima, ia ficar aquele pedação cor de rosa lá pra cima. E dessa forma não fica. E fica bem seguro ali o arremate, ok? E se você preferir, pode sim passar uma costura à máquina, que aí prende as linhas melhor ainda. Então, agora, vou fazer com vocês aqui uns dois de ponta cabeça, só pra vocês verem. E fazendo assim de ponta cabeça, é o mesmo jeito que tem que fazer pra espelhar, né? Essa carreirinha. Então, vamos lá. Agora, ó, vejam que a linha já tá viradinha, certo? Mas, se eu pegar esse pontinho agora aqui, ó, ela vai ficar torcida por cima. E vai ficar o contrário daquele ali. Então, a gente faz o seguinte, pra que fique bem uniforme, né? Passa por baixo, ó. Beleza? E agora, pega o pontinho ali, ó. Tem esse aqui, tem do lado esquerdo, o outro. Você pode visualizar dessa forma também. Ó, tem esse, tem do lado esquerdo, o outro. Só que aí, com a agulha viradinha, tá? Não esqueçam disso. Assim. E aí, vai ter que passar por baixo, gente. Sempre passando por baixo. Porque senão, é como se eles ficassem do avesso, sabe? É como quando faz o ponto oitinho de ponta cabeça. Ele fica invertido. Isso é por questão de capricho mesmo, sabe, gente? Perfeccionismo. Pra que fique muito... Ó, eu falando, fazendo coisa errada. Pra que fique tudo bem, bem igualzinho, tá bem? Então, ó. Vão fazendo aí as trancinhas com carinho e com paciência, pra que fiquem bem arredondadinhas. E não esqueçam de inverter ali, ok? A primeira carreirinha ficou assim, tá, gente? É um pouco confuso ali, mas é só nesse momento. O resto do bordado é bem tranquilo. Então, vamos lá. O início perfeito, gente, é o seguinte. Aqui no meu caso, vejam que eu fiz a voltinha, o trançado ali, e subi pra simular ali mais uma voltinha, né? Ela ficou pela metade. Então, como eu tenho que espelhar, aqui embaixo eu terei que espelhar essa voltinha pela metade também. Então, eu vou pegar aqui, ó. É só inserir a agulha embaixo da costura e passar reto, igual a gente fez ali no arremate. Passa reto e puxa. Então, ó, por dentro da bainha. Vira ali a tua toalha do avesso, pra parte de trás. Insere a agulha dentro do mesmo furinho. Gente, tem que ser exatamente no mesmo furinho, senão não dá certo. E sai com ela lá dentro, ó. Tá? E puxa. Daí, você pode tirar a agulha da linha. Aqui, ó, você vem puxando a linha até ela desaparecer ali embaixo. Desapareceu. Agora, vai puxar aqui, ó. Vai fazer essa argola ali. Você vai puxando até ela sumir. Sumiu? Beleza. Sua linha está presa. E agora, vamos lá. Lembram que é um espelhamento. Então, eu vou pegar o mesmo pontinho ali de cima, ó, da esquerda pra direita. E agora, para fazermos essa parte redondinha, sempre ficará um ponto dentro. Então, tem esse que a gente usou ali em cima. Vai ficar um dentro da bolinha. E a gente pega o de baixo. Da esquerda pra direita, naquele que já foi usado. Vai ficar um dentro, pega o de baixo. E vai fazendo aí. Tá? Não precisa ter pressa, gente. Bordado é paciência, delicadeza. Então, vão pegando e tenta e deixar bem redondinho. Por isso que é necessário que seja feito com leveza, tá? Sem puxar forte a linha, pra que ela dê essas voltinhas e fique bem bonitinho. Aí, você vai ajeitando aí, que tiver meio estranho, pra fazer essa correntinha bem legal, ok? Nossa primeira carreirinha, ó, todas as bolinhas, né, unidas, aí, virou uma correntinha. Ficou uma graça. Para iniciarmos a segunda carreira, precisamos encontrar um pontinho bem específico. Ou seja, esse pontinho aqui foi onde iniciamos o nosso bordado, certo? A partir dele, perceba que em cima aqui, ó, tá meio escondidinho, mas tem o pontinho de cima dele. Aí, nós queremos o próximo, que seria esse daqui. Então, com a linha aí na agulha já, você vai passar da esquerda pra direita, neste pontinho. E aí, divide a linha. Põe esse outro pedaço aí, ó, pro lado esquerdo, pro lado direito, né, que a gente não vai usar agora. A partir daqui, gente, perceba. Eu estou em um pontinho como se estivesse em cima, né, aqui, ó, dessas duas bolinhas, no meio delas. Desculpa. Então, nós precisamos descer e pegar o pontinho aqui, dessa argolinha, o pontinho que está entre essa argolinha e a vizinha dela, o pontinho de cima dessa vizinha, mais outro ali do meio dessas duas argolinhas, e mais o de cima da outra vizinha. Então, percebam, pegamos os pontinhos de três argolinhas e dois ali que estão entre elas. São cinco pontinhos na agulha, um do lado do outro. E aí, puxa. Novamente, da esquerda pra direita, ó, vai ter esse daqui, o de cima e o próximo, certo? Ó, da esquerda pra direita, lá em cima. E de novo, volta aqui, ó, na parte de cima dessa argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Puxa, puxa, e já dá uma ajeitadinha ali. De novo, tem aqui o do meio, o de cima, pega o próximo, da esquerda pra direita. E vai lá. Aqui daí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E puxa, tá? Essa é a segunda carreirinha. Então, façam isso aí para os dois lados. E vamos dar continuidade. Que aí já vai trocar de cor e vai fazer coisas bem diferentes. Uma fofura. Gente, ficou parecendo uma cerquinha, né? Amei. Agora, eu mudei a cor de linha, vou usar a cor salmão. E vou partir dali de onde iniciamos novamente, tá? Lembram que nós iniciamos o bordado aqui, né? Quando dobramos o tecido ao meio. Aí, agora, de cima dessa voltinha ali, que acabamos de fazer, em cima dela, tem dois pontos. Veja. Então, passei a agulha ali. Vai aparecer pra vocês a quantidade de linha. Divide ao meio. Desses dois pontos, percebam que aqui na cerquinha, tem aqui essa argolinha pequenininha e essa outra. E entre as duas, ficam três argolas maiores, certo? Então, quando eu pego esses dois pontinhos aqui de cima, eu vou ali no pontinho de cima da argolinha do meio, ó. E puxo. E aí, subo nos dois pontinhos de cima da argolinha pequenininha, próxima ali. De novo, vou lá no pontinho de cima da argolinha do meio, pego os dois de cima da argolinha pequenininha. Tá? Essa é a segunda carreira, só isso, gente. Bem tranquilo. Não puxem muito, mas também não deixem a linha frouxa, deixa firminho, ó. Quando eu passo o dedo assim, elas não se mexem. Beleza? Só isso essa carreirinha. As próximas carreiras seguirão a mesma lógica. Anteriormente, pegamos dois pontos, agora, iremos pegar três pontos. Deixa eu dividir a linha aqui. E, novamente, passar nesse mesmo pontinho ali, ó. Tá? Aí, três em cima dos dois pontinhos. E, de novo, lá no mesmo pontinho. Beleza? Vai contornando. Continuando o contorno. Em cima dos três pontinhos, pegamos os quatro pontos e descemos lá no mesmo pontinho. Sobe, pegando os quatro pontinhos em cima dos três e vai lá naquele que todo mundo já passou. Beleza? Tá lindinho, né? Estão gostando? Vamos continuar o contorninho, então. Em cima desses quatro pontos, agora, pegamos cinco pontos. Ai, aviso, nunca vai acabar. Calma, gente. Só mais um pouquinho. Então, e desce lá naquele que tá todo mundo passando e sobe pegando os cinco. Tá bom? Então, vai contornando mais uma vez. Ok, então, o nosso bordado está assim, certo? Vamos fazer a última carreirinha do contorno dessa segunda fase do gráfico. Volto lá com a cor da cerquinha. E aqui, ó, no nosso motivo central, fizemos cinco pontos, certo? Agora, vamos fazer seis pontinhos. Então, coloca seis aí na agulha, puxa, divide a linha ao meio. E agora, vejam só. Não tem um pontinho que ficou sozinho aqui? Entre esse conjunto de cinco pontos e esse outro de cinco pontos, tem um que ficou sozinho ali, ó. Pega ele. E aqui dentro, gente, tem dois pontinhos, ó. Pra baixo desse tem mais dois. Tem um lá embaixo, ó, que é o de cima desse que passou todo mundo. Ele tá um pouco escondido, porque passou muita linha ali, né? Mas pesca ele lá embaixo. E aí, volta nesse sozinho aqui em cima, ó. E faz um oitinho. Um oitinho grandão. Aí, pega aqui esse vizinho, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra fazer esse formato, ó. Um detalhe bem charmoso. Aí, aquele ali, da diagonal, novamente. Vai lá embaixo. Pesca aquele lá. Volta pra fazer o oitinho grandão. E pega os seis pontos em cima dos cinco da carreirinha anterior. Beleza? E o bordado está assim. Agora, com esse rosa choque, de novo, vou fazer essa próxima carreirinha. E eu preciso pegar aqui, ó, gente, os mesmos pontos, tá? Da carreirinha anterior, que já fiz com a mesma cor. Então, são seis pontos. Mesma quantidade em linha. Vou repetir o que acabei de fazer, só que agora é para cima. Então, pego os seis. Pego aqui, ó, o pontinho da diagonal dele. E faço o oitinho lá pra cima. Então, eu vou pular o próximo ponto e pegar no seguinte. Volto ali pra fazer o oitinho. E pego os seis, novamente. Ok? Ó. Dessa forma. Só isso. Essa carreirinha é só isso. Gente, olha que lindeza que tá isso. Vamos dar continuidade agora, voltando no salmão. Tá? Deixa eu centralizar bem aqui. E agora, com essa quantidade que apareceu aí pra vocês, né? Que é uma vez e meia em linha. Vamos pegar aqui dentro, ó. Em cima desses seis pontos, vamos pegar cinco pontos. Tá? Aí, qual é a lógica aqui desse bordado? Vamos fazer todas essas carreirinhas aqui, ó. Todas essas, novamente. Só que agora, para cima. Então, é igual aqui, ó. Pegamos cinco pontos e fomos lá pra baixo, né? No pontinho de baixo do oitinho. Aqui será no pontinho de cima do oitinho. Então, ó. Fiz o oitinho aqui, ó. Agora, eu vou lá no pontinho de cima dele. Ó. E desço ali, novamente, pra pegar os cinco oitinhos. Vai ficar assim. Beleza? Então, essa carreirinha, só isso. Cinco pontos, pega lá em cima. Cinco, lá em cima. Continua, gente. Contorninho. Agora, são quatro pontinhos em cima daqueles cinco. Subimos lá no mesmo ponto. E desce, novamente, para pegar os quatro ali embaixo, ok? Mais uma carreirinha. Seguimos com o contorninho. Agora, são três pontos ali no meio. E sobe lá, no mesmo pontinho. Tentem deixar essas linhas, cada uma no seu espaço, tá? Não deixe que elas se acabalem umas por cima das outras. No meu caso aqui, até um pouco mais difícil, porque a brisa é um fio grosso, né? Mas, com jeitinho, consegue, tá bem? Não estranhem se o etamine ficar um pouco enrugado. Esse bordado tem muitas carreiras e passa por muitos pontinhos. Então, é normal, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olhem atrás da toalha como que tá. A toalha fica toda sofrida. Mas, é assim mesmo, tá bom, gente? É porque é um bordado bem extenso, né? São muitas carreiras. Então, bora lá. Três pontinhos, sobe no mesmo. Última carreirinha dessa parte aqui. Finalizamos pegando dois pontinhos. Vocês viram como é exatamente a mesma coisa que fizemos ali embaixo? Por isso, fica bem charmoso esse bordado. Então, pega os dois pontinhos, o pontinho lá em cima, e os dois ali do meinho. E deixa as linhas bem bonitinhas aí dentro do pontinho que todo mundo passa. Ok? Bom, gente, então, chegamos até aqui com todas essas carreiras prontinhas. Vamos para a terceira parte do bordado. Pensando que aqui a cerquinha era uma parte, esse aglomerado de carreiras era outra parte. Agora, vamos para uma terceira fase aí do bordado, tá bom? Ele é bem extenso mesmo. É fantástico, lindíssimo, mas dá muito trabalho, vai bastante linha, como vocês estão percebendo, né? Então, aqui é o seguinte. Fizemos com dois pontinhos, né? Aqui. E agora, gente, vamos espelhar essa carreira aqui, ó. Então, em cima desses dois pontos tem um ponto, em cima desse um ponto tem mais um, em cima desse mais um tem mais um, em cima desse sozinho tem dois pontinhos, ó. São esses dois que nós queremos, tá? Aí, daqui, vai ali naquele que já passou um montão de gente. Então, aqui dentro, ó, tem esses dois, vai ficar um, dois, três pontos e esses dois aqui de baixo, tá? Conforme você for fazendo, vai conseguir visualizar melhor, ó. Aqui são esses dois. Pra não ter erro, você pode contar quantos pontos tem entre um e outro, ó. Um, dois, três, quatro pontos. Então, pega aqui, conta daqui um, dois, três, quatro, e pega o quinto e o sexto, digamos assim. Acho que fica mais fácil, né? Vai ficar dessa forma, ok? Então, ficou assim, ó, gente, tá? Com várias... É... sei lá o que que parece isso. Tá muito fofo. E a próxima carreira é de três pontos em cima desses dois. Três pontinhos. E adivinha onde vai pegar agora? Lá, sim. Nesse pobrezinho que já tá saturado, né, de linhas ali. Só mais um pouquinho. Então, ó, bem tranquilinho, gente. Três lá em cima e passa naquele onde já passamos. Olha que formato bonitinho que vai fazendo ali, né? Mais uma carreirinha. Agora, de quatro pontos em cima desses três. E vai descer e passar lá no mesmo pontinho. Lembrem-se de ajeitar as linhas, ó. E elas ficam, elas são obedientes. Aí, o desenho fica mais bonitinho, ó. Ok? Beleza? Bora lá. Bom, agora vamos para a penúltima carreira, gente. Vamos finalizar aqui o contorno com cinco pontos, porque aí fica idêntico a essa parte de baixo, ok? Bem simétrico. Essa é a ideia desse bordado. Então, cinco pontinhos e vai lá embaixo. Dá uma arrumada nas linhas, uma puxadinha pela... Con heurecoatura. E vai sair àuchen lá agora. Deixa eu subir para a menura e lá embaixo. Vamos lá. Tem concordação. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto